Fala, meu querido! Fala, minha querida! Tudo certinho? No vídeo de hoje, a gente vai te mostrar dicas infalíveis para você achar os erros nas suas fórmulas dentro do Excel. Você não precisa mais ficar batendo cabeça, porque o Excel te dá alguns recursos para você mesmo descobrir por que está dando aqueles erros ali e você resolver os seus problemas. Beleza? Então, a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça no conteúdo para a gente matar esse problema de uma vez por todas e você aprender a usar essas ferramentas para ter o benefício, para você nunca mais ficar precisando bater cabeça na hora de achar um erro como esse que está dando aqui. Beleza? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal, a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana e, além disso, a gente disponibiliza o material para você baixar. Beleza? Então, se você quiser baixar esse material e acompanhar com a gente na prática, fazendo junto com a gente aqui, é só você clicar lá no link da descrição e fazer o download completo desse material para você fazer junto com a gente aqui. E também, se você quiser receber essas videoaulas de forma 100% gratuita, toda semana o YouTube te avisando, toda vez que a gente postar um vídeo para você aprender algo novo, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro e aprender cada vez mais aqui com a gente. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho o seguinte. Aqui, a gente vai ver 3 recursos, que são o rastrear dependentes, o mostrar fórmulas e o avaliar fórmulas. Primeiro, a gente tem o seguinte. Vamos lá. Imagina que eu estou aqui com essa planilha e eu quero, por exemplo, excluir essa célula aqui dessa planilha. Ah, quero colocar em outro lugar, quero apagar isso aqui. Vamos lá. Como é que eu vejo dentro do próprio Excel, o Excel me mostrando quais células estão usando essa célula aqui? O que a gente vai fazer? Vou só exibir a barra de fórmulas. Então, eu cliquei aqui em exibir barra de fórmulas e aí você vai ver que não tem nenhuma fórmula aqui nessa célula. ela está escrito 0.35 e aí o que vai acontecer é se eu quiser saber quais células estão sendo usadas por esse cara aqui, o que eu vou fazer é vou vir aqui em fórmulas e aqui tem uma parte que a gente vai... Assim, basicamente essa aula toda está aqui, que é a parte de rastrear dependentes. Está vendo? Então, o rastrear dependentes, o que vai acontecer? Quando eu clico aqui no rastrear dependentes, o Excel já vai me mostrar as células que usam essa célula aqui como fórmula. Então, se você olhar para cá, o que vai acontecer é essa célula aqui usa essa célula, essa célula aqui usa o vermelhinho aqui, essa célula aqui usa o vermelhinho e assim por diante. Ou seja, essas células aqui que estão apontadas, todas usam a célula margem de lucro aqui na fórmula. Então, eu não poderia pegar e excluir essa célula daqui de uma hora para outra. Chegar e fazer tipo assim, dar um delete e excluir. Aí ia dar um erro de referência. Está vendo? Então, sempre que você quiser saber quais células estão sendo usadas ali dentro da sua fórmula, é muito, muito, muito importante que você use o rastrear dependentes. Por quê? Quando eu estou com o rastrear dependentes aqui, eu consigo ver quais caras estão aqui dentro da minha célula. Beleza? E principalmente, sendo usado ali em uma fórmula. Show? Como é que eu faço para tirar essas setinhas aqui do nosso Excel? A gente pode vir aqui em remover setas. Beleza? Então, remover setas já vai dar bonitinho aqui para a gente. Beleza? Segundo item que a gente vai mostrar aqui, o segundo recurso que a gente vai mostrar aqui, vai partir do seguinte. Você, às vezes, vai precisar, no teu trabalho, reconhecer uma planilha, fazer um trabalho de discovery. O que é isso? Basicamente, um trabalho de discovery é quando você não conhece alguma coisa que te deram ali, você não conhece uma planilha, não conhece uma ferramenta que te deram para mexer, e você precisa aprender a entender como que funciona aquilo ali. Ou seja, você precisa conhecer melhor. Pegar uma planilha, por exemplo, e ver quais células estão sendo usadas em cada fórmula, como que funciona a lógica das colunas para calcular, por exemplo, as fórmulas ali, os valores que aparecem, etc. E aí, basicamente, o que acontece? Aqui eu tenho o custo do produto e as despesas relacionadas. Então, aqui o custo total e o preço de venda. Como que eu faço para descobrir o custo total, o preço de venda, etc.? Eu preciso ficar entrando uma por uma aqui e vendo quais são as fórmulas? Não. O que eu posso fazer? Tem um recurso do Excel que é muito bacana, que é o Mostrar Fórmulas. Se você clicar aqui no Mostrar Fórmulas, o que vai acontecer é ele já vai te dar aqui todas as fórmulas que estão nessa planilha. Esse recurso é muito maneiro. Por quê? Porque ele já mostra, ao invés do resultado que aparece ali nas minhas planilhas, ele mostra as fórmulas que aparecem ali. Ou seja, para eu descobrir como que uma planilha foi construída, a lógica ali por trás, é muito maneiro, porque eu consigo ver todas as células e, além disso, se eu tenho alguma fórmula diferente aqui, por exemplo, vamos supor que nessa fórmula aqui especificamente estava assim, de A até C. Eu consigo ver facilmente, porque todas aqui estão em B e essa aqui está em A. Então, basicamente, a ideia é fazer com que você use o recurso de mostrar fórmulas para você reconhecer primeiro ali uma planilha ao invés de ter que ficar entrando célula por célula ali. Beleza? Se você chegou até aqui, está curtindo, já aprendeu alguma coisa nova, deixa o like e se inscreve no canal para você receber vídeo-aulas como essa toda semana. Beleza? Vamos lá. Como é que eu faço para tirar aqui o recurso de mostrar fórmulas? Basicamente, eu tenho que clicar aqui de novo. Então, quando eu clico aqui no mostrar fórmulas de novo, ele já vai trazer a planilha normal aqui para a gente. Beleza? O terceiro recurso que a gente vai ver aqui dentro do Excel é o recurso que se chama avaliar fórmula. Vamos lá. O que acontece? Esse cara aqui, ele está me dando um erro de valor. Está vendo? Está me dando um erro de valor aqui. E aí, como é que eu faço para descobrir qual parte da minha fórmula está dando erro? Ou seja, eu já tenho aqui que é D14, que é o custo total, vezes 1 mais a margem de lucro. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu posso chegar nessa célula aqui que está dando erro e aqui, embaixo de mostrar fórmulas, eu vou ter verificação de erros e depois avaliar fórmula. Então, eu vou clicar aqui nesse cara e aí ele já vai me trazer aqui. Repara, o que é o avaliar fórmula? Está vendo que tem aqui um carinha sublinhado? Se eu chegar aqui, ele vai me dar um carinha sublinhado aqui. Se eu clicar aqui no avaliar, 28. Aí ele vai sublinhar o H14 agora, que é a parte da margem de lucro ali. Aspas 0.35, ou seja, ele está identificando isso aqui como um texto. Avaliar. Quando eu vou somar agora 1 mais 0.35, ele está me dando erro. Ou seja, eu sei que o erro está especificamente lá naquela parte do 0.35. Por quê? Voltando aqui, vou dar um fechar, avaliar a fórmula de novo. Aqui não está dando erro ainda, aqui não está dando erro ainda. Quando ele faz a soma do 1 mais 0.35, ele me dá o erro de valor. E aí, valor vezes valor, vai dar sempre valor ali, vai dar um erro. Então, eu sei que o erro está aqui. E aí, qual seria esse erro? Aqui, ele está tratando esse cara como um texto. Está vendo? 0.35. Não é um texto, a gente tem que somar como um número. Por quê? Porque o ponto no Excel não é separador decimal, é a vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar 0.35. Na hora que eu dou um ok, ele já vai trazer para a gente aqui. Ou seja, a gente não precisa ficar batendo cabeça ali na hora de resolver os nossos problemas de fórmulas. Beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. se você chegou até aqui, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia algum recurso como esse. Além disso, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada que a gente posta aqui para aprender em vídeo-aulas como essa que você acabou de assistir. Então, clica lá, ativa o sininho, se inscreve, porque vai ser importante demais. Tanto para a gente, quanto para você também. Beleza? E também, a gente deixou aqui no link da descrição o nosso método completo, que é o Mapa do Excel. O Mapa do Excel é um curso com mais de 35 horas de conteúdo feito para você usar o Excel para se destacar no mercado de trabalho. Aprender a fazer prova de processo seletivo para passar em qualquer vaga, criar dashboard, gravação de macros, coisas que realmente vão fazer a diferença na vida profissional e fazer com que as pessoas elogiem o seu trabalho única e exclusivamente por conta do seu nível de Excel. Beleza? Então, se você quiser saber mais como que funciona, tem uma página lá explicando tudo certinho como que você faz para ser um aluno nosso aqui com mais de 4 mil alunos junto com a gente. Beleza? Espero que você tenha gostado demais. Tamo junto. Um abraço. Tchau.